A Defensoria Pública do Pará fez nesse final de semana, em Salinas, o primeiro ciclo de palestras sobre cidadania ambiental. Defensoria por praias limpas. Olha só. Em busca de qualidade de vida, a Rosiane Loureiro trocou Belém por Salinópolis. Há três anos, ela está engajada na proteção e respeito ao meio ambiente no município. Eu, como moradora de Salinas, eu sinto essa necessidade de ter uma praia limpa, uma praia em que eu possa trazer minha família. Eu moro próximo a um mangue e eu percebi o dano que está sendo feito. A Defensoria do Estado do Pará reuniu a comunidade para falar sobre sustentabilidade e ações responsáveis para a preservação da natureza. O encontro aconteceu na barraca da Eco-Cidadania, montada na Praia do Atalaia. Foi assim durante todo o período de prestação de serviço, aliado à conscientização ambiental. Enquanto as pessoas aguardavam por a emissão de um documento ou até uma informação, recebiam conhecimento voltado para a sustentabilidade, porque sim, todos precisam estar engajados no cuidado do planeta. Desde o primeiro momento que eu entrei aqui, eu queria trabalhar esse lado, essa responsabilidade ambiental, essa consciência ambiental, aumentar a sensação de pertencimento dos munícipes para que eles passassem a lutar pelos direitos deles, a proteger o que é deles. As notícias negativas relacionadas ao lixo deixado nas praias no município foi tema da palestra do analista ambiental da SEMAS, que falou das consequências desta atitude que gera prejuízos ao meio ambiente. A gente pede a colaboração dos turistas, dos veranistas, que recolhem o seu lixo, descartem o local correto, para melhorar, para você usufruir dessa maravilha que é o nosso município, a nossa Praia do Atalaia. O objetivo das palestras foi esclarecer que a responsabilidade é compartilhada e que o poder público tem feito a parte dele. Já a população precisa se engajar nessa causa também. E por isso, as ações irão continuar. A educação ambiental não vai parar, as articulações políticas não vão parar, a gente só vai quietar quando essa praia estiver limpa. Pode ter certeza que enquanto eu estiver aqui atuando como defensora, eu não vou parar de lutar para almejar o meu objetivo maior, que é conscientizar a população de que jogar lixo na praia é um crime e que a gente tem que parar de praticar a ilicitude penal e ambiental.